Salve, salve galera, beleza? Renan Santos 022 na área, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal Então galera, hoje eu vou fazer um vlog de carro aí, dar um rolê na CIT E vou aproveitar, passar no mano ali em cima ali, ver se ele tá aberto Porque eu tenho que levar o carro pra poder dar aquela alinhada nele Que, infelizmente ele tá meio desalinhado, meio desbalanceado Eu vou passar lá, aproveitar, ver se ele tá lá Se tiver, já vou dar um salve nele e alinhar A nossa nave aí que tá meio, meio fora de si a bichona Valeu, é nóis, vamos lá, esquentar a bichinha pra poder Esquentar o óleo Sou negado Deus do trovão Negado Vingador mais forte Negado Vingador mais forte Negado Droga, Stark Playboyzinho Bem-vindo, Playboyzinho Galera, atrás aqui Tá meio com raiva já Porque agora eu tô desburacado A carro rebaixado Tem nem como correr Nem como, papai Desliga aí Vai pro outro lado lá, galera Que é que tá Concessionado Então galera, como eu não pago direitos autorais das músicas Então, não posso deixar as músicas tocando o mic 15 segundos Porque se não Acabou sendo até Talvez venha um processo aí Por violar os direitos autorais Então eu vou ter que tá cortando as músicas 15 e 15 segundos Tem que tá tirando as músicas Porque é que a Limeira, velho Nossa, a Limeira é zica, mano Cada 100 metros tem uma lombada, velho Pelo amor de Deus E pra que esse cara faz isso aí, pô? Pra que faz isso? De ver os menores no calpão Jogando uma bola, soltando o pipa Bolinha de gude pião E me bate mão, reflexão Eu vejo os menores em à toa Trampando na boca, mochila das costas Já no desgosto, passo a corpinha Vamos informar como é que faz Pra poder pagar esses direitos autorais E ver como que é também Que se compensa Deve ser meio caro, eu acho Vou dar uma empenada Maravilha, como é que funciona isso daí Senão eu vou acabar recebendo logo um processo E nem saber não Ai, complica, né? Agora tá meio contra o sol A quebra, quebra-sol, tá chato Pelo centro da cidade aqui agora Tá bem que a galera tá bem que Quarentena ainda, parece Cada hora ainda também Não sente pra abrir só nove horas Tá abrindo a GROID A gente vai achar que o seu Uber Vai botar o celular pendurado aí E querer parar eu Certo mesmo, cara, querer parar eu Pô, eu esqueci de mudar a música, mano Tô esquecendo de tirar em 15, 15 segundos Tô quase chegando em casa E sei que não vai dar bom Minha mulher esperando Já tá quase, tá na mão Mais pra frente aí Se eu faço umas trollagens de De Uber De algum colega meu que é Uber aí Vou ver se eu pego umas corridas dele Aí eu vou ir com o Ford Car rebaixado Vê o que que vai dar aí na cidade Vê que o pessoal aqui é meio Vem que durante vai chegar Mas eu vou se foda Gravar essa porra Vê o que que vai dar isso daí Ó o vectrão baixo aqui, viu Tá nas Santorini, pai Ó, selou Vectrão tá só o mel também Cidade de Limeira aqui Comparado as regiões Tem que até mais ou menos Pra andar, velho Saiu de Limeira já era, galera Vixe, selou Pra cá rebaixado não dá não Americana Portolândia A gente esquece Tem umas coisas que a gente não pode comentar No vídeo, né Devido Devido a Dona Maria Ficar quieto, né Ficar quieto, né Fih Se não a Dona Maria Vê o vídeo depois Depois que eu alinhar ele Eu vou cortar pela Anhanguera Fazer um test drive nele Vê como ficou Aí vão passar o caminhão Porque é cheio de Quebra-mola na frente aqui Aí Pra acabar fazendo raiva pro cara O cara vai acabar dando a traseira E lá Tem coisas que é melhor evitar Do que O que deixar acontecer Isso é verdade Tem um Corolla Querendo passar aqui Deixa esse Corollinha andar Vai ficar quieta Aí besta Agora tem que parar Corolla Agora eu não vou parar Pra você passar, né Fih Nem pensar Corolla Não, nem pensar Corolla Relaxa aí Você quer tomar o pau Pro fordicar Não, hein Corolla Chama não, filho Que não tem como vocês verem, galera Mas tem um Corolla Aqui atrás de mim Aqui o cara Apertando pra passar aqui Eu não vou dar um pega com ele lá em cima não Porque Vou ter que ir pra aqui, mano Deixa quieto E outra aqui Cheio de radar Cheio de guardinha Levar uma multa por racha E fudeu O carro vai preso Deixa quieto Aqui não dá, Corolla Se você não é em Anguera Se você não é em Anguera Você ia ficar pequeno, parceiro Fogado Porque é 2.0 E queria apavorar Nós Bora, mano Então, galera Vamos ver se o cara vai estar aberto ali Ele é bem do lado ali, ó Tá aberto Tá aberto Tá aberto Tá aberto Eu vou embicar lá dentro já Vou dar uma pegada aqui Que agora até eu assustei, mano Então, galera Não vai dar pra ele alinhar agora, mano Porque ele tá cheio de trampo Então ele vai Vai conseguir alinhar daqui 2 horas só, mano Vamos ficar daqui 2 horas esperando É muito tempo E eu tenho, ó Tenho que dar um rolê com o Felipe ainda hoje O Felipe é aquele maluco lá do Ford de Caralho Chamou pra mim Buscar um som com ele ali Acho que ele tá trocando o som do carro dele Aí eu vou Fui com ele lá hoje 10 horas Já é 9 horas Então não tem nem como eu Esperar pra alinhar Porque já tem um outro compromisso Então não vou pegar em Anguera não, galera Deixa quieto em Anguera Em Anguera moiou agora Agora moiou Aí daqui 2 horas Mas vamos tá ocupado Então só na par da tarde mesmo Agora são 9 horas da manhã Só na par da tarde Aí na par da tarde eu Vou trazer pra alinhar aqui Vou ver se o cara deixa a gente fazer a filmagem ali Do alinhamento ali com ele Provavelmente ele deixa Rapaz, ele é da hora pra caramba Desde a época que eu tinha um uninho Não sei se vocês sabem aí Eu tinha um uninho rebaixadinho Vou deixar uma fodinha aí pra vocês Não fiz maior trampo com esse cara aí Fiz cambagem no Uno Alinhei, balanceei O cara, nossa O cara viu o grau pra caramba Tem um colega meu também O Rafael do Ford O Prato também Trouxe pra alinhar com ele No dia que não é Fui pra praia Pessoal, gente boa aí Mas ainda não é Continua nosso vlog pela cidade Então, né Nada muda O rolê continua, rapaz Às vezes alguém pode pensar Ó, mano Esse maluco não trabalha não Vagabundo de manhã Segunda-feira Dando rolê de carro na cidade Mas pra quem não sabe Eu trampo sim, mano Essa coisa Meu trampo é de madrugada Entendeu? Eu trampo de madrugada Das 10h às 5h Então, ó Como eu trampo de madrugada De manhã eu tô de boa, mano De manhã inteira Eu tô suavão Aí ontem Como foi minha folga Por isso que hoje Eu tô acordado já cedo Já tô aí na Tô aí na luta aí, né Fui Na luta aqui Essa luta é difícil Dar um rolêzinho suave Na cidade Chama, rapaz Ah, quem conhece minha história Sabe que Vixi O mal código Eu sempre trabalhei diretão, mano Domingo a domingo Feriado Não parava pra nada Não tinha tempo pra nada, mano Só trabalhava Só assim, é louco Deixa quieto Quero essa vida pra mim Mas não Ainda bem que Deus abençoou aí Arrumei um serviço Pampa aí, tá Tranquilo Cuidado aqui, mano Às vezes vem motoqueiro, mano Olha, pra quem anda de carro baixo Aí sabe, mano Nossa O maior bagulho foda É os motoqueiros, mano Os motoqueiros Eles passam cortando, mano Tipo assim Você tá com seu carro baixo Passando Uma vez tem um buraco na frente Mano, você tem que pensar Tudo muito rápido Em menos de um segundo, velho Porque se não, mano Você desvia do buraco E rebenta o motoqueiro, mano E muitas das vezes, velho Não dá nem tempo De você pensar, mano Tem que deixar a bagulha Cair num buraco, velho Pra quem anda Pra quem anda com roda grande, mano Vixe Maria O bagulho é mó BO, velho Pra quem anda com roda grande E cair em buraco, mano Nossa, dependendo do pneu Que você tiver Se o bagulho não estiver Bem calibrado Nada certinho Já era, mano Perdeu a roda O bagulho bateu o trinco Já era Já não é a mesma mais, né, mano Esquece A subidona aí de cima Você retona sem nada E agora é só Colocar no 12 O bichão e meter macho Mas Não dá não Porque as músicas mal da hora Mas não dá pra não escutar Nossa, sai o bagulho, velho Não tem de buraco Galera, não dá, mano Essa música aqui é chica, hein É louco Pode até aumentar o bagulho, ó Aqui desse lado não pega nada As nave tá no pente Tudo lacrada Esse golfão ali, maluco Deu mastigado Falei Esquece, pai Esse golfão pegar comigo Por causa de não virar um Um Fusco original Aí moio, pai Não precisa pra falar Ah, mas esse cara tá achando Que o Ford NK anda Não sei o que, mano Vocês não tem ideia Que quer esse Ford NK Esporte 1.6, velho Na moral, mano Já na manhã anda demais Esse carrinho Mas também bebe, hein Vixi, Maria O bichão aqui é um 5 por 1 Garantido aí no álcool O bichão não passa disso, não Você fala Ah, vou andar de boa Não vou acelerar Vou andar sempre abaixo De 3 mil giro Esquece, filho Mirão, Mirão passou ali, galera Mirão é um maluco Com o JKzinho pra nós Mirãozinho é conhecido na cidade Tem mano que vem de fora Fazer tronco com ele Mirão, maluco E o Brau também Esquecendo a música Essa música aqui Suave, suavão, pai É nóis mesmo É tá suave, suavão Mas já escutou tanto essa música Que tá ficando muito suave Já Que nem tá ficando é suadão Nem é suavão Então, pai A gente tem que esquecer Essa música aí Ô, cidade cheia de remenda Pessoal fala Ah, rebaixar o carro Estraga Não sei o que Estraga o que, mano? O que estraga é essa cidade E esses asfaltos O cara aí não arruma o bagulho, mano Sacanagem Paga maior caro em PVA Paga maior caro em parcela Paga maior caro pra montar o carro Tudo é caro, mano Nada é a favor Você põe seu carro pra desfilar aí, mano Você leva o carro pra passear, né, mano Na verdade O carrinho fica direto parado, mano Você pega, olha o bichinho Levar o carrinho pra passear, né, mano Não esquece Você só maltrata o carro Cada 100 metros Tem buraco, mano Quando não é buraco É lombado Se não é lombado É por causa de radar, mano Os caras É foda, mano Pra quem tudo isso? Mas enfim, né Qual cidade não tem isso, né, mano? Ó, galera Aqui dizem que vai ficar bom, hein, mano Pra quem não conhece aqui A Lauro Corrêa descendo aqui, ó Ela vai me dar uma ponte, mano Me dar uma ponte daqui lá em cima, lá, ó Ela vai estrear essa ponte aqui, hein, cara Muito bom, ela vai estrear ela Só ano que vem, ó Logo, logo ano que vem Vai dar uma estreadinha nessa ponte aí, caro Fechar esse Talvez esse vlog Ela vai ficar logo Mas vou deixar, mano É É um rolezinho Às vezes que eu faço na cidade aí, mano Vamos ver como que tá a cidade aí Também tem Tem uns lugares aqui Tem um tempinho que eu não ando Na verdade também, viu Tem uns lugarzinhos aqui Que tem uma cotinha Que eu não ando já Vou dar uma passada lá Ver como que tá a sua Às vezes tem algum conhecido aí É bem difícil, às vezes, achar um conhecido aí, né Galera Já voltou pro trampo já Se não voltou trampar, tá aí em casa, mano A galera pode falar Ah, maluco, tá aí Nessa pandemia aí A dano de carro Fazendo um vídeo, sei o que, mano Tô mesmo Falar o que Falar o que? Tô andando Fazendo um vídeo E claro, se cuidando, né, mano Lugar aí a gente tá É lugar que não tem muita pessoa É poca-murruco É, quando eu saio do carro Tô com a máscara Quando eu não tô com a máscara Tô perto de alguém Assim, a gente A gente A gente tenta manter uma distância Direto passando álcool em gel na mão Entendeu? Porque assim, ó Tenho consciência do que tá acontecendo, né, mano E outra Tem um filho e uma esposa, né Que eu posso arriscar eles, mano Esse cara tá construindo ali, mano Tem que ficar esperto, viu As outras tudo remendadas, mano As outras tudo cheio de buraco Aliás, tudo lisinho Como os cara tá mexendo A gente tem que passar a encanação Fazer um monte de fita aí, velho Nossa senhora Ficar esperto Se não, cai no buraco Aí já era, velho Pô, velho Tá vergonha, mano Quem tem carro baixo assim Tá ligado, né, mano Você arruma o carrinho, pá Tipo Você fica andando, mano Todo mundo fica olhando, velho Você é louco, velho Pra cuidar vergonha Que nem agora Eu fui no mano lá Que eu não tava filmando, velho Tinha um senhorzinho ali, ó Rapaz, que eu fui ali Pra alinhar o carro Ele até esqueci o nome do cara Eu vou lá Vou tentar lembrar o nome dele de novo Perguntar pra ele Cheguei lá Para, mano É um senhorzinho Nossa Seu carro ali Ralou tudo embaixo, filho Nunca vi um carrinho desse Um senhorzinho assim Os caras Tem muitos que criticam, né, mano Tem outros que já gostam Já, né O carinha ali mesmo Elogiou um monte o carro, velho Nossa, senhor Bem que é legal, né, mano Você monta o seu carrinho assim A galera vê, mano A galera fala do bagulho É É da hora É da hora, é da hora O motoqueiro O motoqueiro Obrigado aí Eu ando com o maior cuidado Pra não Não prejudicar ninguém, sabe, mano Que nem tem um carro Rebaixadinho Tipo As pessoas falam Ah, essa bosta atrapalha o trânsito Fala, mano Atrapalha pra quem não sabe andar, velho Calma E tipo assim Se não der Se não dá pra você andar, mano Então você sai da frente Deixa o senhor tentar, mano Eu sempre faço isso, tá ligado Eu tô andando aqui Eu tô andando aqui Eu dou sinal pro cara Passa pro outro lado lá Não vai ter como andar mais que isso Tá, então O cara segue o bonde dele Bicho, tem um Uno atrás de mim Com uma escada em cima, mano Eu nem mexer com o Uno não Porque o Uno O Uno é zinca, galera Vocês sabem aí que o Uno O Uno pegar pra Ai, fraco Vai vir pra passar aí Davi Davi, Davi Dá um salve no Davi Tem que trazer minha motinha Pra fazer manutenção ali Minha motinha tá zoada, hein, galera Tadinha, mano Tem que trocar o pneuzinho Tem que trocar o paralama Fazer uns trancos ali nela Ah, o Veloster laranja aí, parceiro Foi assim nas antigas Esse Veloster aí, parceiro Tá lá atrás desse Veloster aí, mano Ia tá tudo certo Sem ressentimento Já passou Tá suado Um ingrediente aqui, né Respeitar Oh, mano Lembra eu aí, galera De mudar a música Esquecendo Conversando aqui Já tinha tomado Que não tinha saído Num áudio a música Já saí no nosso E aqui, ó Só quem ia andar de carro baixo Tem que dar um rolê com a gente Mentira O original também cola, rapaz Como se está de fora E se faço Até ir rodando Já se muder Só nas fotos Se eu vou ser Se na soja Uma laranja É com cross Pô, esse cara com cross Eu acho que zero, mano Desde quando lançou Mólocutei essa caminhonete O cara gostou da caminhonete, mano Tem, tipo, há uns Uns quatro anos Que esse cara tem essa caminhonete Pra mais, mano É mó poter É porque eu dava pé, eu acho, mano Foi mó poter Que eu não Tomou uma lesão a pé, cara Ai, ai Cortamos aqui pro buraco Fica dar dez por hora Mano, eu coloquei a telinha no carro Tem que ter cuidado, hein, mano O bagulho tem que ficar assistindo aqui É o Ale do outro lado Logo, logo dá uma bocadinha E a minha prejuíza É o RD É o Rodolfo e é o Ale Se tiver prejuíza não dá, né, pai? Fui fazer uma e-drag Chega no bailão, filho Chega no bailão, filho Chega no bailão, filho Chega no bailão É, galera, no bailão não... Por enquanto não é pra mim mais não, filho Porque... Molecão, pá, mano É na trollagem aí Do vídeo passado aí Que vocês vêm lá, mano Que pro lado, pai Agradece a Deus por tudo Queria matar o coração, mano Já deve ficar felizão, pá Achei que iria ser pai de novo, mano Muito obrigado por tudo Mas, infelizmente... Independente das tretas Amor acima de... Infelizmente não foi, não, mano Infelizmente não... Não foi mais dessa vez, galera Deixar o fim pra próximas aí, mano E assim, né Se viesse que vinha com saúde, né? Essa é a verdade Pode... Falar, não, não quero fim, não sei o quê, não sei o quê, mano Talvez você não quer no momento, mas não pode... Não desejar, não, porque... Vai cedo ou mais tarde, acontece Tem alguém ligando aqui, galerinha Pra ver quem tá ligando E aí, fi, chama Alô Tô acordado, parceiro Tô no rolê já, fi Tá na loja Tá na loja Tá na loja Tá na loja Já demorou, tô aqui agora entrando no kill aqui Demorou? Chama a noite Aí, galera, quem... Eita Acabou de ligar pra mim o Felipe aí, mano Vem no meio do vídeo aí, não vou nem cortar, vou deixar mesmo aí, pai Deixar aí Deixar aí É pro mais aí, galerinha O Felipe tá na bala por nós aqui Tá na loja Tá na loja de ó Chamar duas, três safadas Pra nós Viu ali Tinha uma... Tipo, uma cação lá da rua, mano O cara viu que não dava pra mim passar E vem com a moto grudada, mano As caras falam As caras falam, pô, mano Os caras de carro não respeitam os motoqueiros Mas não acho que respeitam, mano Os caras é... Eu também sou motoqueiro, entendeu, mano? Também ando de moto aí, mano Só que assim, eu respeito o espaço de todos, mano Tem uns caras que eu não sei o que acontece, mano Ó, tá aqui o loucão das ideias, mano Chama, filho Vou ter que gravar uma playlist de 15 segundos só de cada música, mano Aí assim, não precisa ficar mudando, vai ter que fazer isso Gravar só um pouquinho só e pá, mano Que eu esqueço de ficar mudando O Felipe falou que tá saindo da casa dele, mano Ele mora aqui pra baixo Vou ver se eu consigo... Encontrar com ele no caminho, mano Vou ver se vai dar pra encontrar com ele Vai de uma lombada na coleção Pai Rala meus spoiler, pai Vai cobrar lá pro... Governo lá meus spoiler aí, mano Tá ralando tudo aí, pai Como é que o nome faz? Tá ralando mesmo Vamos fazer o que? Vai... Vai diminuir essas calçadas aí, essas lombadas Como é que vai ser? Vai ficar tudo do jeito que tá Tudo do jeito que tá E o barulho do robozão Mano, olha essa rua Dá pra vocês verem aí pelo vídeo, mano Ó... Vou nem mostrar uma indignação mais não Porque não adianta pra nada Vai... Vai... Mas é... É... É da moral, mano É complicado mesmo É verdade É... Achar que tu é pão Pode passar, parceiro O cara vem tá metendo trampa aí, né? Mano, aqui só de rolê atrapalhando o cara Não, parceiro Tá passando Vai... Que corrido Ô, miséria Muda a música, Renan Liga agora ou a mulher fez pela... Ixi, moi, moi, pai Liga agora não, filho Liga agora não, porque... Se ligar, a mulher pegar, lascou, mano Aí... Aí complica o pai, né, filho Mano... A gente tenta não falar disso, mas não tem jeito, velho Ó as ruas como é que tá, mano Eu tô 5 por hora no carro aqui, mano Bem bom, mano Aí fazer o que, né, mano? Se o carrinho é baixinho mesmo E já é pra desfilar mesmo Então fazer o que, né? Mas vai só no sapatinho, só, né, filho Só que não vai dar pra me trombar o Felipe, não Viu? Eu acho que ele já... Vai ter passado já Ele vai... Tô na avenida de baixo aqui, mano Ele passa na avenida de 5, então... Eu acho que ele já... Já até passou, já Aí... Um gripe Ó o trenzinho aí, ó Ih, um... Tic tac, chama, trem, chama Ó, tá por mais bonito que o Fandical, bichinho Tá bem arrumadinho, hein Tem um leãozinho ali Ixi Ixi Ah, mano Esquece Desconsidera aí o ixi Vai, gente Desconsidera, rapaz Mano, o bagulho tá aparecendo a bandeirante Aqui é a bandeirante Que é essas pedrinhas assim, meio ali Você vê no centro da barca lá, rapaz Não vi... Não vou ter essa, rapaz Não, não, acho que... Ah, nem sei de onde que vem Eu acho que não Então, galera É pro Felipe passar nessa avenida aqui, mano Agora eu não sei se ele já passou Não sei se ele já veio Acho que tá esquentando já Vou pegar o arzinho aqui, senão, né Tá aqui o tempo Mas vai tá sorrindo É todo O que? O que? Olha o Felipe vindo ali, mano Ah, não vai dar pra me filmar ele, mano Acabei de ver ele ali, galera A live passando ali, né Se dá pra ver, mano Vai dar pra ver Passou, viado Passou, viado Não deu pra me filmar ele, galerinha Não deu pra me filmar ele, galerinha Se Deus é por não, ó Quem será que vai Tem uma lombada aqui, mano Que eu tenho que... Tem que jogar de lado, pai Se não... Se não, não vai, mano Ó, meu piloto acabou de passar ali, mano Vou passar de novo na rua A galera vai entender nada Fala, esse carro já passou aqui, mano Vou esperar pra ver Agora eu não sei por onde que ele foi, mano Se ele foi reto Se ele virou Ele foi reto Tá lá em cima, lá Tem que ter um buraquinho ali, galerinha O Felipe anda chutado O maluco mete o pé, mano Tá nem vendo, mano Não sei se vai dar pra me... Alcançar ele Tá cheio de carro aqui, mano Aliveira Cheio das lombadas e radar Meu Deus do céu E aí, Astro Qual foi, pai? Entra não, filho Entra não que você toma mal, parceiro Aliveira 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 Ih, pai, o Astro vem na bota O Felipe já tá chegando em casa lá já Deixa eu ver Deixa eu ver Quem sabe o próximo carro pro canal aí Qual que vai ser, mano É... 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 Tem um astrão Puxado atrás aí O astrão tá... O cara ficou bravo, cara Ficou bravo, mano Olha o co... Papai Então, mano, eu tinha encontrado o Felipe na avenida lá, mano, mas não sei se deu pra ver no vídeo aí, mano. Já tô, ó. Ele tá indo lá em casa, mano, vou encostar lá também. Vou dar um toque pra ele aqui, pra lá que eu tô chegando, mano. Felipe já tá em casa, já, servindo. Ah, ia ficar na hora se eu tivesse encontrado com ele no caminho, mano. Tipo, eu tinha encontrado com ele, mano, só que eu tava na avenida de cima, mano. Não deu pra... Pra descer na avenida de baixo que ele tava, mano. E os caras cortaram a rua lá, tem um buracão da porra, tipo, passar um por hora ali, mano. Os caras quebram as pernas ali mesmo, tá, foda. Cheio de construção na cidade, mano, aí. Tem que andar de... Já tem quatro zói já, né, mano? Os óculos. Agora tem que ser oito zói, ok? Tanto que é curar que tem no bagulho. Descer de gordura. Eu esqueci de trocar a música de novo, mano. Mano, eu acho que nesse vídeo aqui, mano, acho que eu vou... Os caras vão acabar me... Me dando... Como é que fala a palavra? Não sei como que usa a palavra. Mas o cara vai acabar mandando uma mensagem aí, reclamando das músicas aí, mano. Que eu tô... Não tô mudando, mano. Tô esquecendo de mudar, velho. Você vai conversando, conversando, você esquece de mudar a música. Mas tem moça também que não dá nem pra mudar, mano. Que, ó, essa daqui, pai. Ó o bagulho, mano. Passando o nosso fogo. Parado o pobre louco. A marmita era 15. Não tinha um real no bolso. Me ajuda. Aí, galera. O Felipe encostou em casa aí. Mas vai lá no... Não cai nem ver se não alinha os carros lá. Demorou. É nóis. Aí, galera. Chegou aqui agora. Ó o Felipense aí, pai. Chama, fi. Aí, galera. Nós chegamos aqui, ó. O Felipe já tá no pente aqui, já. Já vai alinhar o bichão aí, já. Nada de andar torto, fi. Esse vídeo acho que vai tá dando aí uns... Ah, tá dando bastante tempo aí de vídeo, hein. Logo, logo é nóis. Então, galera. Deu ruim aqui porque era só pra alinhar e balancear. Mas não vai dar pra fazer isso. Vou ter que fazer a cambagem nele. Então vou deixar pro próximo vídeo aí. Valeu. Fui. Fui. Obrigado.